Os ânimos aqueceram na Europa com vários protestos contra as restrições no âmbito da pandemia de Covid-19. Depois de muita insatisfação, a Áustria entrou hoje num confinamento total. É a quarta vez que os austríacos estão sujeitos ao confinamento total. A medida mais drástica de restrição vai manter-se pelo menos até 13 de dezembro, devido ao elevado número de casos de Covid-19 e à baixa taxa de inoculação na Áustria. É o primeiro país da Europa a seguir por este caminho nesta nova vaga da pandemia. O último dia de liberdade foi aproveitado por muitos cidadãos para ir às compras. Há quem esteja conformado com a quarentena, ao contrário dos comerciantes. Muitos optaram por fechar as lojas durante o fim de semana para se juntarem às manifestações contra as novas normas do governo. Estão contra o confinamento e a obrigatoriedade da vacina, que entra em vigor em 2022. A onda de revolta também se fez sentir em Bruxelas, depois de o executivo belga ter tornado o teletrabalho e uso de máscara obrigatórios. A cidade é palco de violentos confrontos desde sábado, com a polícia a ser forçada a usar gás lacrimogénio para restabelecer a ordem. Nos Países Baixos, 30 pessoas foram detidas por provocarem distúrbios violentos contra as restrições de combate à Covid-19. Vários agentes da polícia e civis sofreram ferimentos ao longo do fim de semana, em protestos considerados pelo primeiro-ministro nirlandês de pura violência de idiotas. Na Alemanha, onde a incidência do vírus não para de aumentar, prepara-se um reforço da pressão sobre os não vacinados. O ministro da Saúde alemão considera que apenas a vacinação, o distanciamento social e as ações políticas podem travar a nova vaga da Covid-19. Jean Spahn deixou ainda um aviso duro e frio à população. No final do inverno, os alemães serão vacinados, curados ou mortos pelo vírus. Desde o início da pandemia, o país registra perto de 5 milhões e 400 mil casos e aproxima-se cada vez mais das 100 mil vítimas mortais.